Olá! Estamos aqui Miguel e eu, Ideia de Miguelito. Nós fizemos essa receita aqui pro Miguel, que é a receita do Sr. Batata. Eu tinha comprado essa coleção pra ele lá no Mais Leitura, no projeto Mais Leitura. Mas eu não comprei todas, comprei só a do Sr. Batata e o Sr. Maçã, né? Aí o Miguel queria a coleção completa, nós encontramos a coleção completa lá no Submarino e nós completamos a coleção. Então estamos aqui com o Sr. Batata, ok? Vamos precisar de uma batata cozida, inteira com casca, como vocês estão vendo. Aí nós vamos fazer o quê? Fazer o pezinho... Vocês podem tirar a casca. Vocês podem tirar a casca, nós deixamos com casca. Rabanete com casca, pepino com casca. Ó, temos aqui rabanete, tomate. Pessoal, azeitona com casca. Azeitona sem caroço, pimentão vermelho, pepinos, palitos de dente. Esse daqui é pimentão vermelho com forma de boca. E temos aqui também brócolis. Brócolis. O brócolis nós fizemos aqui como se fosse a graminha do Sr. Batata. Eu já estraguei aqui a minha toda. Ele já estragou a dele toda e a minha também, né? Por isso que ele quis trocar, porque a minha era aquela lá. Não, porque eu queria colocar aqui a boquinha, que ia dar o espacinho aqui da boquinha e do olho. Bom, então o que a gente vai fazer? Primeiro o pezinho pra ele poder ficar em pé. Não, vou colocar primeiro a parte de cima, mãe. Eu vou fazer primeiro o pezinho. Você vai colocar um palitinho. Olho. Uma azeitona. E aí você coloca um pepino. Vamos fazer igualzinho o Sr. Batata. Olha, tá ficando lindo. Na foto. Um outro palitinho. Azeitona era com caroço. Colocou e um outro pepino. A gente não vai... Os dois pezinhos já estão aqui, ó. Vamos ver se ele vai ficar em pé. A gente não dá o nariz pra... Eita, não deu certo. Não ficou em pé. Mãe, com sua força bruta aí, pode enfiar mais um pouquinho esse palitinho aí? Por que que o Manu tá ficando em pé? Ele fica... O coisa não fica em pé. Não, aqui, fica esse daqui. Não aconteceu nada, pessoal. Não aconteceu nada. Pronto. E a boca só foi por aqui. Agora eu vou colocar a boquinha. Isso. Como é que tá na foto? Tá bom. Ok. Com o pimentão vermelho. Hum... Um bloco estúdio. Azeitona. Eu achei que a gente vai precisar colocar dois na cabeça. Pra fazer o... Olhinho. E onde que tá o outro palitinho? Chapéu. Outra azeitona. Pra fazer o olhinho. Ai, pessoal, olha aqui, pessoal. Bracinho. Seu coentinho. As pessoas são coentinhas, pessoal. O bracinho vai ser... E... Rabanete. Fica aí deitado. Você não consegue ficar em pé, não. A gente tinha que ter colocado o pimentão contrário. Aí ele fica no pé. Tá dentro. Fazer assim, ele vai ficar em pé. Miguel, ó. Vou fazer assim, ó. Ah, ele tá fazendo pra... Assim, Miguel, ó. Aí ele vai ficar em pé. Rabanete. Cadê o rabanete? Mais um rabanete. Ó. Agora ele vai ficar em pé, Andréia. Poxa, Andréia. Cadê você que não pensa? Pronto. Agora ele vai ficar em pé. Tá com o bracinho. Agora o outro bracinho. Tá quente. O tomate é muito quente. O tomate é muito difícil, cara. Só um negocinho. Não precisa nem de colocar nada. O tomate é só colocar aqui na cabecinha, né, Miguel? Cai. Cai mole. Cai nada. Ah, só a batata pontuda. Minha não, minha roda. Aqui, gente. Olha o meu senhor batata. Oi, 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 oi. Meu senhor batata tá pronto. E eu vou comer, saborear, deliciar. Peraí, peraí. Não acaba o vídeo, não. Acaba o vídeo, não. Hum, que delícia. Termina o seu, Miguel. Como nós vamos fazer? Temperar com azeite. Ai, mãe. Garfo e faca aí. Lanchinho gostosinho. Pode ser um jantar. Pode ser um almoço. Apenas um lanchinho divertido. Abriu o palito. Entre as crianças. Miguel, olha aqui, Miguel. Não precisa. O que, meu filho? Um panzinho de dente. De onde? Consegui. Foi. Foi. Hum, peraí. Pronto. Coloca ele no pé. Mãe, pega um brócolis aí teu. Olha o senhor batata do Miguel. Peraí, eu não... Quero colocar o nariz. Peraí, peraí. Coloca o nariz. Não, meu filho. Vai furar lá atrás. Coloca o nariz dele. Pronto, já tá de nariz. Olha isso. Segura essa senhor batata, filho. Ai, filho. Derrubou o meu. Não sossega. Não fica quieto. Olha o meu senhor batata. E aí, gente? Então agora... Deixa eu abrir. Porque tá gostoso. Eu tô comendo as costas dele, porque ele tá cheio de brócolis. Então, gente, olha pra lá, filho, pra gente fazer a foto. Sorrindo. Tira a mão da boca. Esse é o nosso senhor batata de hoje. Fiz uma fotinho aí pra deixar pra vocês a capa. Olha pra lá, filho. Levanta o seu senhor batata. Porque ele morreu. Levanta o seu senhor batata e olha pra lá. Faz um sorriso bonito. Pronto. Máquia aumentava o bracinho pro alto. Pronto, pra baixo. Ah, eu fiz os meus dois pra baixo. O que que tem? Criatividade. Cada um cria o seu. Para de comer. Para de comer do meu. Agora a gente vai devorar isso aqui. Agora a gente vai devorar isso aqui. Nosso Joãozinho aqui vai passar por uma cirurgia de tirar o estômago. O meu não. E se vocês quiserem mais, é só vocês curtirem muito esse vídeo. Que a gente faz todas as receitas da coleção brincando com os monstrinhos vitaminados. Né, Miguel? Enquanto isso, a gente vai saborear aqui, tá? Então, já coloquei meu azeite, já temperei. Vou comer um pouquinho desse brócolis. Comecei a cirurgia aqui. Hum... Hum... Vou tirar aqui o rabanete e vou comer assim mesmo. Mãe? Hum... Seja digna, faz uma cirurgia com o seu Joãozinho. Hum... Quero ver você comendo rabanete. Não. Hum... Não sou boa. Muito bom! Cadê aquela pimenta bucão que eu comprei? Beijo, dá tchau, filho. Tchau. Tchau. Qual cirurgia acontecendo?